Música Música Mori prémigasara Mor setara Pre-mig-zara Gurur pre-mig-zara Mor-se-tara Tade-ru-zat-pule-r-nay-t-i-ke-ma Pre-mig-zara Pre-mig-zara Mor-leu morena Jai-re Pre-mig-zara Mor-leu morena Pre-mig-zara Mor-se-tara Pre-mig-zara Pre-mig-zara Mor-se-tara Tade-ru-le-nay-t-i-ke-ma Pre-mig-zara 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 Prime-mig-zara Mor-leu morena Ai-re Pre-mig-zara Mor-leu morena Mor-leu morena Fulor privi, caixa em cima E o, Te Jai, umineom O, 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 O O, 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 O E o, 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 O E a Gbarbaše, E a Gbarbaše E agora, se eu não me cumprir, não me cumprir, não me cumprir, não me cumprir, não me cumprir. O Ascoroni, premixilo 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 Venha, premixilo Temida, premixilo Não mora mais O IAMIR COSTO O TOSILO O O O O Cete gururanghe rangorilore O IAMIR COSTO O TOSILO O O O O O Cete gururanghe rangorilore O O O Cete gururanghe rangorilore O 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 Cete gururanghe rangorilore O O O O Amém.